E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World FA18C Hornet. Como o título diz aí, eu vou fazer uma atualização do... ...do modo de coordenadas de grade aqui do vídeo anterior, né? A ideia era fazer o seguinte, quer ver? Peraí. Nós sabemos que aqui, quando você está aqui no meio, isso aqui é as grades visíveis. Se o JTA-C te der uma coordenada fora dessa grade, você vai ter de levar o sensor para fora para ver se você acha ela. Só que me bateu a seguinte dúvida. Peraí. Aqui no mapa, aqui no mapa da Síria, pessoal, essas grades aqui estão desenhadas e dentro dela tem subgrades, umas gradinhas pequenas, né? Tá vendo? Então a ideia é fazer um teste aqui para ver se o JTA-C... pode marcar um ovo fora dessas grades visíveis aqui. E além disso, eu estou numa distância considerável. Praticamente 200 mil. Eu quero ver se o rádio do JTA-C funciona bem nessa distância. Então a ideia é para ver se ele marca nessa grade fora que não está desenhada no mapa aqui. Eu não sei se isso funciona. Por isso que eu falei que era um update aí. Eu vou entrar lá na missão, vou configurar a aeronave e depois eu volto. Por isso acompanha aí. Beleza, beleza. Vamos entrar aqui. A ideia aqui é só mostrar que para ver se a grade funciona fora do desenho do mapa lá, pessoal. Coisa rápida. Uma atualização rapidinha. Vamos mostrar a nossa rota aqui. 160. Airpoint. Já vou mudar para lá porque eu voltei de mudar ele, né? Airpoint 1. Espera aí. Diminui essa potência aqui. Beleza. Só ligar isso aqui. Não precisa, mas é hábito. Beleza. Beleza, tá bom. É só para fazer o teste. É, você sobe ou você sobe? É, o que eu preciso? Do rádio primeiro. Vamos ver se o JTAC é capaz de se comunicar com nós nessa distância. Espera aí. Deixa eu ver que distância que ele está aqui agora. Vixe. Só pegar uma medida aqui. Com o mouse direito. Eu estou agora a 190 milhas. 192 milhas. 190 milhas do JTAC. Espera aí. Rádio. Espera aí. Espera aí. Isso aqui. Exato. Frequência 1, 3, 3. Vamos ver o que ele vai fazer. Eu vou fazer o relatório para ele. Vamos pedir um tempo maior. Sei lá se demora, né? Olha lá. Eu estou na grade CV. Eu estou na grade CV. 2, 4, 9, 4, 22 mil pés. Grade CV. É, grade CV. É essa aqui, ó. Então, eu estou 1, 2, 3. Eu estou dentro da área de visualização lá do DDI. E essa grade aqui é onde o alvo está. Ele está fora dessa área. Ao mesmo tempo, eu quero ver se essa grade aqui, ela é registrada no sistema de navegação do F-18. Porque não está desenhada ali. Não tem nada a ver, mas vai que cola, né? Por isso, acompanha aí. Opa, você não. 1, FA-18. Charlie, Victor. 2, 4, 9, 4, 22,000. I have GBU-12. 600 gun. 1, playtime is 0, plus 60. Available for tasking. What do you have for us? Já, já. Ele responde. Demora, mas responde. Board, 1, 1. This is Badger, 1, 1. Type 2 in effect. 5,000. Ixi, o rádio está ruim. Até cortou. É, espera aí. É, comunicação não é bom aqui não, mas espera aí. Ready to copy. Morreu o rádio? Ha, 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 ha. Morreu o rádio? Ready to copy. Deixa eu ver ele lá. Aí, está aqui, ó. De boa. Tinha feito uma prévia aqui e tinha funcionado, fi. Ready to copy. E aí, rolou. Ha, ha, ha. Ai, ai, ai. Responde, fi. Ready to copy. É, o rádio morreu, pessoal. Ready to copy. Ele começou a falar, depois cortou o rádio. Eu tinha feito uma prévia aqui antes e tinha funcionado. Descer a distância. Deixa eu ver lá. Ah, estou bem longinho, né? Também, né, fi. Aí, você quer ir demais, né, fi. Deixa eu ver se ele funciona aqui. Ready to copy. Funcionou, não, fi. Esse tem que estar ficando longo demais, pessoal. Espera aí. Ready to copy. Isso não é bom. Isso não é bom. Você viu que ele estava falando no finalzinho do rádio e ele morreu? Eu tinha feito uma prévia aqui antes e funcionou o rádio. Agora já não quer funcionar mais. Então, não é confiável essas grades muito fora, viu? Ready to copy. E, pelo visto, não vai funcionar. Bom, vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu já tinha feito uma prévia aqui antes e o rádio tinha funcionado. E ele está na mesma posição. Ou quase na mesma posição, né? Eu tenho as coordenadas daquela grade. É, não vai ficar muito realista do jeito que eu queria mostrar lá, não. Mas vai dar para vocês entenderem. Vamos fazer o seguinte. Vamos mudar o waypoint. Só mudar esse trem aqui. Vai que ele conserta o rádio daqui a pouco, né? Vamos mudar isso aqui. Beleza. Vamos para a data. UFC. Grid. É, grade FU. Aqui é o norte. Eu estou na CV. A FU fica aqui do lado da EU. Bem aqui, ó. Então, o que nós vamos fazer? Vamos riscar o... O Oeste. Ou melhor, o Leste, seu animão. Aqui, ó. FU aqui, ó. Que ele falou. Funciona. É isso que eu queria mostrar. Mas o rádio, ele me largou na mão. Não tem problema, não. Nós temos as coordenadas. Quem sabe quando chegar perto, ele fica esperto. Olha lá. Selecionou, né? Beleza. Vamos mudar o grid aqui, que é 62. 62, 58, 14. Conferindo. 62, 58, 14. Dá um Enter. Beleza. A elevação que ele falou lá é 700. Elevação. Acabou aqui. Está difícil, hein? Elevação. Elevação. Enter. Aqui. Nós temos as coordenadas agora. Não tem problema, não. Vamos ver quando eu chegar lá perto para ver se o rádio funciona. Beleza. Só mudar isso aqui. Está atrás de nós. Problema, não. É só mudar isso aqui, pessoal. Aliá, a distância lá, 190 milhas. É, o rádio não aguentou, não. Só subir um pouquinho aqui para ver se o rádio melhora. É, fi. Falei para você que esse tempo de rádio aqui é esquisito. Eu tinha feito uma prévia que tinha funcionado. Agora já não quer funcionar. Não tem problema, não. As coordenadas eu já tenho. A ideia era saber se as condenadas funcionam. Como eu tenho de percorrer 190 milhas, eu vou dar uma cortada no vídeo aqui, pessoal. Só alinhar esse aqui e deixar ele prontinho aqui. Espera aí. Quase rápido. E aí, galera. Eu vou mostrar aqui o que aconteceu na prévia do vídeo anterior, né? Por isso eu vou colocar ele nesse espacinho aqui com a cor preta e branca. Só para você saber o que aconteceu. Eu tinha feito uma prévia com o rádio e ele estava funcionando normal. Ele estava chiando, mas estava funcionando e funcionou até eu chegar lá perto do alvo. Aí, quando eu fui gravar o vídeo, que é o que se segue aí, você viu que no finalzinho da mensagem do JTAC, o vídeo, o rádio foi cortado. E como vocês podem ter visto aí, não consegui falar com ele mais, até me aproximar dele. Deve ter sido alguma coisa com distância. Só que na prévia, o vídeo anterior funcionou, que é esse pedacinho que eu estou mostrando aqui. Depois que eu não fui gravar a missão, já não funcionou. Escrevei e acompanhei. O rádio vai estar chiando, mas está funcionando. O rádio vai estar chiando, mas está funcionando. Próximo para o finalzinho. Próximo para o finalzinho. LINE é a follow-up. 1, 2, 3, NA, 700, V, MSL, APC, Foxtrot, Uniform, 6, 2, 5, 8, 1, 4. Marked by Willie Pete, 0, North. Funcionou ou não? Você viu que no finalzinho da mensagem que ele estava falando, o rádio foi cortado? Eu tinha feito uma prévia aqui antes, tinha funcionado beleza. Agora já morreu. Como eu tenho de percorrer 180 milhas, eu vou dar uma cortada no vídeo aqui e volto. Quem sabe quando chegar lá perto o rádio funciona. Acompanhe aí. Vou dar uma cortada no vídeo aqui, pessoal. Agora você respondeu, né, malandro? Eu sabia que esse trem de rádio longe demais não era... é conversa fiada, filho. Olha lá. Vai responder? Vamos ver se ele responde agora. Ih, a coisa tá feia aqui, pessoal. Vamos ter de pular essa parte do rádio. Pronto para o rádio. Pronto para o rádio. LINE é a follow-up. 1, 2, 3, NA, 7. 100 feet, MSL, APC, Foxtrot, Uniform, 6, 2, 5, 8, 1, 4. Marked by Willie Pete, 0, North, 4,000, Meters, Troops in Contact, Egress, East. Advise when ready for remarks and further talk on. Ready to copy remarks. Falei que esse trem de rádio no DCS não é uma coisa muito forte? Esqueça... 700, Foxtrot, Uniform, 6, 2, 5, 8, 1, 4. Rebac correto. Report IP inbound. Beleza, beleza. Daqui em diante é só nós terminar o que eu ia fazer. Vamos marcar o alvo lá no solo. Vamos mandar o nosso fio pra lá. Beleza. Colocar essa tela em sói. Que distância que eu tô? Quarenta e pouco. Vou dar só uma aceleradinha aqui, pessoal, pra encurtar aquilo ali. Pera aí. Beleza, beleza. Edição rolandiana, como diz o outro. Vamos dar um zoom aqui. Mais outro zoom. Olha o alvo lá, ó. O travamento da grade funciona assim. Vamos descer aqui. Olha lá o jipinho lá, ó. A questão do rádio ali é o seguinte. Pera aí. Olha lá, travadinho. Eu tinha feito uma prévia aqui antes. O rádio tava funcionando, só que tava chiando. Eu reiniciei a missão e comecei a gravar aqui. O rádio já tava limpo. Então, o rádio não é confiável. E nem distância é grande. É lógico, né? Era quase duzentas milhas, filho. Você viu que na hora que eu li... Tava terminando a primeira mensagem. O rádio começou... Deu uma cortada feia. E depois não consegui falar com ele. Falei, então, vamos fazer o seguinte. Vamos nos aproximar. Vamos ver se o rádio funciona, né? E funcionou. Mas a ideia principal era o seguinte. É mostrar... Vai, carrega, filho. É mostrar... Eu tava na grade CV aqui, ó. É mostrar e saber se essa área externa aqui do mapa... Elas são editáveis. Pela lógica, era pra ser, né? Porque no painel da aeronave aqui... Isso aqui é como se... Existe normalmente. Só que não tá... O mapa aqui não tá desenhado. Não tá... Essas coisas que o pessoal do DCS faz. Tanto é que é onde está o mouse aqui. É onde o mapa termina. Eu nunca voei até o final do mapa pra ver o que acontece. Então, tecnicamente, essa área aqui pode ser... Você pode colocar alvo aqui pra ser travado com o JTAC. A ideia era essa, pessoal. Então, eu saí da grade CV e fui até a grade FU. Funciona normalzinha. Por isso que eu falei que era uma atualização aí. Não esquece de dar o joinha não, pessoal. Não esquece de assinar o canal. Ficou mais longo que o necessário. Porque... Não imaginei que o rádio ia dar a falha aqui, não. Eu tinha feito uma prévia aqui e tinha funcionado de boa. O rádio tava chiando como se estivesse longe. Mas tava funcionando. Aí, quando eu fui fazer o vídeo aqui pra vocês, o rádio já não funcionou. É... Eu vou fazer o seguinte. Eu acho que essa série aqui de grade, de coordenada, vai encerrar aqui no F18. Se eu não me engano, vai ter alguns vídeos da GBU24 que vão ser rolados aí logo, logo. Por isso, acompanha o canal aí, pessoal. Esquece de dar o joinha. Esquece de assinar o canal. Valeu! Foi! O que é isso?